Mas se o final do Ossawa foi ruim, deve ter dado alguma coisa errada aqui também. Bom, gente, vamos ver a história do Achi, então. Daqui a pouco a gente já vai ter chegado em todos os pontos travados ali e a gente vai ter que voltar depois. Você deve ser Hitomi. A garota chamada Kanaan finalmente disse, falava em um japonês bem fluente. Hitomi acenou minha resposta. Sim, sou eu e você é Kanaan, certo? Como você sabia do meu nome? A Maria te contou? Sim. Ela me disse a respeito dessa garota incrível do exterior com quem ela fez amizade. Um sorrisinho de leve passou pelos lábios de Kanaan quando ouviu a palavra incrível. Então seu olhar ficou triste, pobre Maria. É minha culpa de que a landa foi raptada. O quê? Achi e Hitomi gasparam em unísono. É por isso que eu tenho de resgatá-la, Kanaan acrescetou. Espera um pouco, Hitomi disse. O que você quer dizer que é a sua culpa? Kanaan respondendo, apontando seu queixo em direção à rua principal. É melhor seguir por ali, ela disse suavemente. Alguém está vindo. Mas Hitomi não deixou barato. Por favor me diga, por que minha irmã foi raptada? Diversos passos ecoavam pelo beco. Eles conseguiam ver figuras se aproximando agora pela aparência deles, cúmplices do homem que a Kanaan havia derrubado anteriormente. Vocês dois saíam daqui, ela avisou. Eu cuidarei disso. Ela saiu da frente do Achi e da Hitomi, movendo-se com tal confiança que ela nem mesmo... Que eles nem mesmo duvidavam que ela seria capaz de lidar com a ameaça. Vão para o prédio Gigo. Gigo, sei lá. Às três horas ela acrescentou rapidamente. Rapidamente, não. Quietamente. Nunca nem mesmo tirando seus olhos dos membros do grupo criminoso que estavam avançando. Hã? Hitomi... Eu vou explicar tudo então. Explicarei tudo então, né? Os criminosos então saíram correndo. É... Hitomi, vamos embora. Achi. Falou. E ele a pegou pela mão e saiu correndo do beco. Vem! Os dois não diminuíram seu ritmo até que eles... Tivessem colocado bastante distância entre eles mesmos e o beco. Karan disse que isso era culpa dela. O que ela poderia ter querido dizer com isso? O que ela queria dizer com isso? A outra... A corrida intensa aí não fez com que Hitomi se esquecesse da sugestão assustada, repentina da outra garota. Bem, ela disse que iria nos encontrar depois, mais tarde. Achi respondeu. Nós poderíamos então perguntar para ela mais a respeito disso. Enquanto isso... Uma dor na sua barriga fez com que Atchi percebesse que ele esteve correndo o dia todo e não comeu desde manhã. Não comeu desde manhã. Pessoas em dieta precisam ter cuidado ao pular refeições. Mas ficar muito tempo sem nutrição adequada pode fazer com que o corpo armazene suas reservas de energia levando a ganho de peso na vez de perda. Hábitos apropriados de comer e exercícios corretos são a chave. É... Isso aqui em 2008. Vai ter que levar em consideração isso. Hoje em dia já tem aquela ideia de jejum intermitente, né? Que o pessoal come só. Passa um bom tempo de jejum. Todo dia faz um jejum, come lá e só come no horário tal ali. Tipo... São 16 horas de jejum e 8 horas de janela para você poder comer. Não é assim tão ruim, não. Dizem até que é melhor do que comer sempre, porque você não tem... Não tem... Insuína sempre na sua corrente sanguínea e tudo mais. Então acho que isso aqui não leva muito a sério isso aqui. Cada um tem o seu jeito. Não é uma coisa que funciona para todo mundo que vai funcionar para você, né? Mas enfim... Mas aqui está certa uma coisa, né? Para emagrecer é... Fechar a boca e fazer exercício. Dois passos, ó. Dois... Dieta é... Truque para emagrecimento com dois passos, ó. Fechar a boca e fazer exercício. Acabou. Mas essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Vamos embora aqui. Talvez não seja o melhor time, mas você... Gostaria de descobrir alguma coisa? Não, não. Vou ficar bem. Para mim está bom. O rosto aí estava... Wrecked. Estava... Arrasado com emoção. O quê? Bom... É apenas natural. A gente pensou. Não apenas ela estava com... Temendo pela vida da sua irmã, mas agora também tinha todas essas pessoas querendo matá-la também. E essa garota... De repente apareceu e a situação ficou ainda mais confusa do que nunca. Ainda assim, é melhor que eles... Resumam os poucos problemas que eles podem controlar. Tinha um... Fast food aqui pertinho. Vamos para lá. Ah, eu te disse. Você talvez não esteja com fome, mas você... Talvez... Devesse ter... Certeza de manter-se entratado aí, né? Entratado, né? É, isso é bom. Ai, ai. Eu bebi pouca água. Bebi só quinhentos. Vitaminha. Bola sua cabeça. Não, não, não. Mas o seu... Wan-Face? O que é Wan-Face? Não sei. Sua cara Wan... Cara de Wan... Praticamente irradiava a exaustão. Vamos lá, mas... Nós deveríamos descansar um pouco. Mas... Não... Não precisa ter pressa. Senão a gente vai se encontrar com a Kanama depois. É melhor que a gente... Não fique andando por aí sem rumo até então. Nunca se sabe quem a gente vai acabar encontrando, né? Acho que você tem razão. Os dois então foram para o restaurante de fast food junto. Sweden! Não, não. Não, eu confundi. Tem um restaurante com esse nome lá no... Na... Na USP, lá perto da... Perto da Praça dos Bancos. Não. Eu não lembro. Mas é um Sweden. Eu lembro que é... Ele é chiquetoso, mas é só... Sei lá. Só porque é caro. O pessoal acha que é chique. Bem-vindos, disse a garota na caixa registradora com um sorriso alegre. Posso... Pegar o seu pedido? Eu vou comer espaguete com molho de carne. Meat sauce. Não sei. Com bolonhesa. E quando você ri também. Espaguete com molho feito de tomate e carne moída. É bolonhesa, né? Também tá escrito aqui. Também é conhecido como espaguete e bolonhesa. Que que eles são? É a segunda vez que a gente tá vendo de espaguete aqui. Se você quiser soar mais italiano, né? Espaguete e bolonhesa. Assim como... Espaguete napolitano. É esse negócio de bolonhesa. É italiano, né? Tipo, o pessoal fala de bolonhesa e tudo mais. É meio foda, né? Tipo... Trattoria. Trattoria é restaurante italiano que eu sei, né? Por que chama de trattoria? Você fala temaqueria? Por que? Você não... Fala espagueteria. Enfim. Italianaria. Enfim. Besteira. Também é conhecido como espaguete e bolonhesa. Se você quiser soar mais italiano, aí você faz assim. Italiano. Não. Besteira. Assim como o espaguete napolitano que a gente viu lá na história do Minori Kawa, né? Que é temperado com ketchup. Esse aqui é um favorito perene das crianças do Japão, lá. Então o pacote desse negócio congelado aí vende no supermercado por mais ou menos 200 ienes cada um. Que dá os 2 dólares. E são uma refeição simples com um saborzinho decente, né? E que você pode usar no microondas. E também que é de boas pro seu bolso, né? Amigo do bolso. Eu só vou tomar um chá gelado. E aí, é isso. Você deveria, provavelmente, comer pelo menos alguma coisa? Ok. Então vou comer um parfait de morango. Uma sobremesa de morangos com cobertura de sorvete e chantilly, whipped cream, né? Chantilly aí. A Ritomi esteve tão preocupada com relação a sua irmã que ela não comeu nada desde ontem à noite. Mas estando aqui com o Ati, acalmou seus nervos um pouquinho e seu apetite voltou. Talvez uma... A sua ordem de reflexo, assim, de... Parfait de morango. É um sinal de que ela não está apenas com fome, mas ainda é uma garotinha com sweet tooth. Sweet tooth é tipo formiguinha, né? Uma garotinha que gosta de doces no seu coração, né? Ainda é uma garotinha no seu coração. Enfim. Ela soa um pouco envergonhada de ter pedido uma sobremesa. Ah, é. Ati... Disse Ati, né? Um espaguete... Então é isso aí, né? Um espaguete com bolonhesa e um parfait de morango. Por favor. Já está saindo. A caixa rapidamente preparou a refeição deles ali e colocou ali na bandeja. Nós temos um... Um concurso especial, uma... Um sorteio especial, sei lá. Ah, no momento. Por favor, dêem uma olhada se vocês estiverem interessados. Eita, que que é isso aí? Ice cream, oh! Comer mil ice creams, mil sorvetes, você ganha... Itiman yen. Não. It... It... Itsenman yen. Nossa, mil? Dez mil? Um... Dez mil... Dez milhões de ienes. Peraí. Tá certo isso? A garota entregou pro Ati um panflete. Tava escrito... Concurso de Comilança Estômago de Ferro. Cada... É dez milhões de ienes, né? É coma mil... Scoops mil... Bola de sorvete, não? Ganhe dez milhões de ienes. Iron Stomach. Um... Um... Evento competitivo feito para... Competitivo de Comilança. Feito por esse estabelecimento. É apoiado pela... Com os patrocinadores da Sante Terebi, né? Sante Terebi lá, o canal lá da... Eles inventaram. A competição foi... Já foi distribuída, partilhada e feita por todo o país pela internet. Já foi espalhada pela internet aí, pra todo mundo saber. Muitos participantes tem... Entraram, né? Tentando conseguir o prêmio de dez milhões de ienes. Mas até o momento, ó. Ninguém foi capaz de completar o desafio de... Comilança aí. Dado o grande número de competidores que sofrem de... Estresse e gasto intencional. Problemas gasto-instestinais, né? Começados os seus esforços, no entanto. Mais ou menos trinta... Banheiros portáteis foram... Colocados ao lado de fora do restaurante. Trinta! Trinta banheiros. Que doideira. Vamos lá, ó. Campeonato, hein? Kimiwako no... Ah, não sei. Mas que diabos! Ati deu uma olhada pro... Ele se sentava numa mesa livre. Mil bolas de sorvete? Isso é impossível! De qualquer forma. Vamos apenas apressar e comer. Ati, então, encheu a cara de espaguete, conforme ele pensou... Tentou-se... Lembrava-se de novo do encontro com Kana. A garota que havia os ajudado... A garota havia os ajudado, claro, mas... Será que eles realmente podiam confiar nela por completo? Talvez seja perigoso encontrá-la... Se encontrar com ela de novo. Ainda assim, Hitomi precisava saber mais a respeito do que havia acontecido com a Maria. O Kana obviamente sabia alguma coisa a respeito disso. Parecia que eles precisavam, então, tomar... Aceitar esse risco. Minha irmã realmente é incrível. Hã? As palavras quietas da Hitomi chamaram a... Tiraram a atenção do Ati das suas ruminações. Ele parou, né? Com uma... Com um garfo cheio de espaguete no meio da sua boca. Minha irmã encontrou o Kana enquanto ela fez uma viagem para o Oriente Médio com o meu pai. E também ficou cutucando o seu Parfait lá, aparecendo... Aparentando estar lonesome. Estar... Sozinha? Legal, mas... Como é que isso em particular faz com que sua irmã seja incrível? Mas é bem típico dela. Só isso. Ela é tão dinâmica e gung-ho. De novo gung-ho, né? Tipo... Tão... É... Age por instinto com relação às coisas, né? Hitomi explicou o seu olhar voltando pra... Pra dentro? Introspecção, né? Introspectivo, sei lá. Hitomi explicou, né? Seu olhar voltando. Foi apenas o meu pai e minha irmã que fizeram essa viagem pro Oriente Médio. Eu não fui com eles. Acho que a minha imagem mental dessa parte do mundo... É de que... Na sua maioria, ele é realmente perigoso. Para mim, ir até lá parecia ser um grande risco, mas a Maria não via aquilo desse jeito. Sua irmã parece ser uma Luz Cannon. Luz Cannon seria um canhão desgovernado. Mas que é no sentido de que atira pra cuidar... Tudo que até é canto, né? Então... Fiala. Mas se você... Consegue... Não consegue tomar risco, né? Pra fazer as coisas. Hitomi continuou. Você não consegue encontrar novas pessoas. E não consegue ter novas experiências. É essa parte que eu sempre fico presa. Eu risco. Nunca fui capaz de... Fazer alguma amizade... Ter uma amiga assim. Que nem uma... Que nem a Kana. A mente de Achi... Andou por aí, né? Voou conforme ele escutava a Hitomi falar. Ela e sua irmã talvez sejam gêmeas, mas cada uma delas ainda era única. Que tipo de pessoa era a irmã da Hitomi? Ele apenas queria ficar ali parado e ouvir a voz dela. Vamos falar que cada uma delas é única, né? Ok. Eu vou te impedir bem e te parabéns aí. Ele disse. Ele colocou a mão assim para... Fazer a palavra. Parar. Hã? Os olhos da Hitomi se arregalaram. Por que você está se comparando com a sua irmã? Quer dizer, você... Eu não sei como é ter... Ser um gêmeo, mas... Você não pode ser simplesmente você mesma? O professor Palmer disse a mesma coisa. Hã? A Hitomi reconheceu, não. Hã... Desculpe... Leland Palmer. Ele é meu professor de inglês da universidade. Ele me deu conselho e respeito de um monte de coisas. Isso parecia ser bem íntimo. Eu achei que tinha pulado alguma coisa. Isso parecia ser bem íntimo. Tudo quanto tipo de imagens preocupantes passaram pela... Cabeça do Ati. Hã... Hã... Então... Qual a idade desse seu professor aí? Hã? Hã? Mais ou menos quarenta ou sei lá o meu acho? Ótimo. Ativei só aqui mesmo. Mais outro cara de meia idade. Que tipo... Esse Ati é doente, velho. Hã... A mente dele se preencheu com outra sequência de imagens perturbadoras. Irritantes. Ei, ei. Ela não é Rita meu só? Ah, cara. É mesmo. Olha só. Pera aí, massa. Disse a garota. Como que é? Qual que é? Massa. O estudante em primeiro ano da Academia Midoriyama. Que trabalha como... De meio período. Como motorista entregador para Dogen Hut. Dogen Hut? Isso era pra misturar... Pizza Hut com... Alguma outra coisa que eu não sei. Enfim. Uma loja de... Noodles. Lá em Dogen Zaka. Tá. Dogen... Dogen Zaka, né? Enfim. Ele tirou o dia de folga hoje para tentar... Pra tentar fazer um... Pra tentar ir... Dry Run, né? Tipo, tentar... Direto, não sei. Pra tentar na... Ele não deve ter comido nada, né? Sei lá. Pra tentar participar da competição lá, do estômago de ferro lá. Esperando ficar rico enquanto a sua namorada fica assistindo, né? Mas agora que ele comeu dois... Perfeitos, né? Seu estômago já não tá muito bem, então ele... Ele acabou de voltar da sua quinta ida pro banheiro. Quinta! Tá doido! Como assim quinta? Tá doido! Bom, ela é a Miss Midoriama, né? Miss Midoriama? Atsi voltou pro casal. Ei, você disse que ela é a Miss Midoriama? Atsi não disse nada, mas decou de... Ouvido atento pra conversa do casal. Atsi fez o melhor pra ignorar o casal. Talvez eles... Estavam falando sobre... O que é que isso aqui estava falando? Não podia ser assim tão importante. É... Deixa quieto, né? Vamos prestar atenção, mas deixar quieto, sei lá. Atsi não disse nada, mas mantendo seus ouvidos... Ah! Presteu atenção ali. Tem certeza que ela? É sim, é sim. Não, não é. Será que é a Maria ou só? Ah... Talvez... De qualquer forma, ela é super bonita. E aí, Massa, qual que é? Ah... De novo, mas é diferente agora? Ele acabou de voltar... Eu... Também é uma coisa que trabalha lá. Ele acabou de voltar do seu sofrimento no banheiro. Seu estômago estava bem... Bem... Irritado aí. Por ter comido muito parfait. Enquanto ele estava fazendo seus negócios lá, aconteceu de ele ter visto uma revista lá no rack da parede. E... Folhando elas, tipo, despreocupadamente, ele encontrou um... Olha só, ele encontrou um cartão ali de 100 mil ienes, né? Uma revista, né? Que é... Essa aqui é a revista que é o... Minori Cal tá escrevendo lá. E vendo que não foi arriscado ali, ele considerou... Ele pensou em tentar a sorte, né? Pro prêmio, mas então... Decidindo que não tinha tempo pra ficar tentando a sorte dele, ele deixou lá o banheiro sem nem... Ter arriscado aquilo. Ele teria ganho, né? Podia ter ganho, né? Podia ter ganho se ele soubesse do truque de olhar contra a luz. Mas enfim... Achi... Se voltou pra rir também. É verdade? Ele perguntou, olhando intensamente pro rosto dela. Ah... Bem... É sim. Ela... Serão com um sorriso constrangido. Quer dizer... Você é bonitinha e tal? Achi disse. Mismidoriyama... Meu Deus! Minha nossa! Ele fez assim... Assinou a cabeça pra ele mesmo. Então, conforme ele... Recebia todas aquelas informações. Foi o professor Palmer que me convenceu a entrar no concurso de beleza, na verdade. E também disse. O concurso de beleza Mismidoriyama na Academia Midoriyama é considerado como um dos... Top Student Beauty Pageants no Japão. Um dos mais principais concursos de beleza do Japão. Sei lá. Pin-Up Shots... Fotos Pin-Up... Eu não sei se tem tradução desse negócio. De tanto da Rita do Quanto da Maria já foram... Já agraciaram as páginas de diversas revistas. E a agência de talento também fizeram tentativas de... Escaltá-las? De... De... Contratá-las? Não sei. Mas ambas as garotas se acusaram dizendo que elas entraram no concurso apenas pelas memórias e que não têm interesse em show business. Ah. O sorriso do Ati distorça um pouquinho. Ah. Ele disse que se eu realmente quisesse me mudar... Mudar eu mesmo, eu deveria tentar participar. Ati manteve sua... Sua postura indo pra frente assim, mas o seu... Seu coração tava batendo mais... Tava acelerado aqui. Outward Composure. Não sei se é a postura dele que tá pra frente ou se é porque ele tá... De outro jeito, mas enfim. Tanaka e Palmer. Qual deles de fato tinha a verdadeira afeição pela Hitomi? A verdadeira afeição da Hitomi? Ou será que elas realmente estavam... Leading on, né? Estava levando... Não levando, né? Estava... Com dois homens de meia idade assim... Comendo na palma da sua mão. Será que ela tava... Interessada em dois homens, né? Não... 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 Não vejo como sendo estar interessada. É como... É outra coisa. Mas enfim. Quanto mais eu pensava a respeito disso, pior essas desilusões ficavam. Caramba! Ela vem, né? Ah, não. Eu achei que eu via uma imagem pior. Não veio. O que de fato aconteceu, no entanto, é que a minha... Tanto a minha irmã quanto eu ganhamos o prêmio. As palavras da Hitomi fizeram ele voltar pro mundo real. Ela parecia desapontada. Hã? Eles deram um prêmio em dobro? É... No final das contas, aconteceu da minha irmã ter entrado na competição também. Ela sorriu um sorriso de auto... De auto-tiração de sarro. Eu sei lá. Tirei um saldo dela mesmo. É... Acho que as... Que gêmeas realmente pensam do mesmo jeito, né? Ei, Double Shmumble. Não sei o que é isso. Ah, que se dane. Você ainda sim ganhou um prêmio, né? Então isso é muito incrível. Ah, eles só me despegaram depois... Como um aftertudo. Depois de ter escolhido a minha irmã, assim. Porque... Gêmeas partilhando o prêmio faziam uma... Uma boa chamada, assim, não? De título. Ela olhou pro outro lado. Pra longe, assim. De maneira triste. Ah, eles falaram que eles te escolheram como um afterthought? Como depois de ter escolhido a sua irmã? Eles não precisavam. Era óbvio que foi a minha irmã que realmente venceu. Você não pode saber disso. Talvez ela que foi o afterthought. Vamos lá. Você precisa acreditar em você mesmo. Então ele apenas deixou a cabeça ali. Ame do lado, assim. Mas eu sou uma pessoa... Tão... Tão terrível. De repente, seus olhos se encheram de lágrima. Eu me odeio tanto. Eu jamais poderia me perdoar pelo que eu fiz. Oh! Calma! A tia observava com trepidação. Ela parecia que ia começar a chorar a qualquer momento. Qual o problema? Na noite em que minha irmã foi raptada, eu deveria ter ido a uma festa do colégio com ela. Mas então, assim do nada, ela me disse para não ir. Eu continuei perguntando por que não, mas ela apenas insistiu que eu não podia. Então, o rosto da Hitomi estava... Bleak. Bleak, não sei se estava... Enfim, estava bleak cheio de arrependimento. Nós duas ficamos bravas e eu acabei estourando com ela. Ok, entendi. Eu não preciso ir para a festa. Tudo bem? Eu só vou ser a sua... Só vou ficar te seguindo por ali mesmo. Não é de qualquer forma. Só seria isso, né? Só ficaria te seguindo. Só ficaria no seu pé o tempo todo, de qualquer forma. Assim como naquele concurso de beleza. Você não podia me deixar participar daquilo eu mesmo, não é mesmo? Você sempre teve de ser os centros das atenções. Maria Scalp tem uma careta. Tá bom. A festa começa às sete. Tente não se esquecer, tá bom? Eu fiquei me... Chutando, né? Fiquei me culpando, assim. Me chutando. Fiquei me... Me dando bronca para mim mesmo, assim, que eu havia dito aquilo para ela. Assim que eu... Voltei a verdade para ela. Futei com ela. Minha irmã não é o tipo de pessoa que... Me diz o que fazer ou o que não fazer. Ela deve ter tido uma razão para não querer que eu fosse. Estava planejando eu pedir desculpas para ela depois da festa. Mas... Mas então ela foi... Estava desusida, não? Acho que então... Já limpou. Terminou de limpar o prato dele ali. Ele deixou o garfo no prato, então limpou. Limpou. Baixou o garfo ali e limpou a boca. E também... Não entendo por que você está tentando tanto, tanto salvar sua irmã. Ele disse. Talvez eu não seja assim tão durão quanto aquela garota Kanahan, mas eu vou ficar com você até o fim, se você me deixar. Ele tentou o seu melhor para tentar entregar um pouco de otimismo... O optimismo... O otimismo que ele de fato não realmente sentia. E assim que nós a encontrarmos e ela estiver sã e salva... Sã e salva, né? Tem para entrar, tem menino. Sã e salva. Você poderá dizer a ela que você sente muito pelo que você disse. Finalmente Rita me deu um sorrisinho. Tchau. 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 E um pouquinho depois os dois chegaram do lado de fora do prédio Gigo, eles estavam um pouco adiantados pra o seu encontro as três horas com Kanahan, olha. Eles disseram que procurar aleatoriamente pela minivan azul seria arriscado demais. Poderia facilmente chamar a atenção do homem com a bengala ou então os sequestradores estrangeiros. Eu ia falar extraterrestres, quase. Estrangeiros. Obter uma maçã de canaã parecia ser o melhor próximo passo a se fazer, mas se tomaram. Ah, ei. Ela te disse conforme eles esperavam. Você tem um rasguinho aí no seu top. Seu top não é top, né? É só a blusa. E também olhou pro ombro e viu um rasgo ali no tecido. Ah, tem razão. Quando é que será que aconteceu isso aqui? Deve ter pego em algum lugar quando a gente tava fugindo, correndo, eu acho. Mas sempre tempo antes de canaã vir pra cá, você gostaria de comprar roupas não? Hã? Tem certeza que é uma boa ideia? Isso aí vai ficar... É, a gente vai ficar muito à vista, né? Se ficamos aqui parados só esperando sem fazer nada. Vamos então entrar até que seja o tempo, né? Deu o horário. Já que muitas celebridades fazem as compras no Gigo, havia portas dos fundos, entradas de fundo, nos fundos para momentos em que o lugar estivesse lotado, abarrotado de gente. Todos que frequentavam o velho distrito de compras sabiam a respeito dessas saídas, sentadas, portas dos fundos lá, incluindo Achi e Hitomi. Num aperto, uma dessas portas dos fundos aí poderiam ser uma rota de escape. Com isso em mente, os dois entraram no Brasil. O segundo andar tem um... O segundo andar tem um... Tem atrações para todas as idades. O segundo andar tem um... Tem atrações para todas as idades. Com rides, né? Tipo... Aqueles carrinhos que a criança sobe, pode ficar andando assim, alguma coisa assim. É... Jogos e máquinas de adesivo, sticker machines. Daí é mais para... Você vai lá na máquina, né? Tem uma câmera, você tira foto, pode botar moldura, editar umas coisas e... Eles imprimem as fotos num... Mandam várias fotinhas, né? Com o que você escolheu. E você pode... E é adesivo, né? Você já arranca ele e pode colar onde você quiser. Isso aí chegou a ter aqui em São Paulo, em algum momento. Em alguns... Em algumas Playlands. Era o Neo Geo Print, eu acho. Mas era... Aqui era aqueles... Bem simples. Muito simples mesmo. Lá no Japão o negócio é... Os caras piram naquilo, mano. É... É absurdo. Tem até um andar aqui só... Acho que só para isso. E... Nesses daí especiais, só pode entrar... Ou só meninas... Ou casais. Não pode entrar só homens, não. Eu não sei, não é? Mas enfim. É bem legal. As fotinhos lá. Eu não cheguei a tirar. Só vi quem já tirou. Tem muita... Muita... Customização para se fazer. Se procurar no YouTube, deve ter muita gente que já fez vídeo a respeito. Mas enfim. Tem as Secret Machines aí, que devem ser essas máquinas de fotos, hein? Enquanto o terceiro andar tem os últimos jogos de arcade para o jogador raiz. Também tem uma praia de alimentação que oferece coisas tais como crepes e... E takoyaki. Tá certo. O andar... O térreo aqui e os dois subsolos do prédio foram projetados como uma área de diversão. Visto com o Ski Ball, Claw Cranes, Fighting Games... Ahn... Fighting Games aqui, no caso, acho que seria aqueles aqui... São... A máquina de frente para a outra, para você brigar? Ahn... Eu não sei. E... Esse Ski Ball, aquele que você taca uma bolota e tem uns círculos no fundo, eu acho, né? Você tem que acertar bem no meio para ganhar mais pontos. Claw Cranes é esse UFO Catcher, né? Esse daí que tá na direita, que... Pode ter três... Três garras ou duas. Lá no Japão é mais comum ter esse daí com duas garras. Por quê? Sempre achei meio bizarro, né? Como é que você pega com duas garras? É impossível, mas os cara... Os cara é doido, mano. Os cara tem estratégia para isso. Tem invito de você pegar para você levantar, ó... Tipo... O boneco tá assim, né? Eles... Vem com duas garras assim. Pega aqui, faz assim e faz o boneco capotar para cair para o outro lado. Alguma coisa assim. E tem uns caras que vão lá com uma... Para limpar... Fazer a rapa mesmo. Os caras vão lá. E começam a pegar os prêmios. E vai botando a sacola ali do lado. E... Enquanto isso do lado dele, já tá um cara da loja. Pronto com a chave para abrir a máquina. Abrir o... O... O vidro. Pegar um outro prêmio. Colocar de volta. Fechar a máquina e trancar para o cara fazer... Tentar pegar. Aí ele vai lá pegar, pega mais um prêmio. Aí o cara vai lá de novo. Abra a máquina. Abre o portão. Abre o vidro. Bota outro prêmio ali no meio. Fecha a máquina. Aí... E o cara vai direto. Vai enchendo a sacola com um monte de prêmio. Assim... Eu vi isso. Eu presenciei isso. É... É doideira, mano. Você olha assim. Nossa, parece fácil. Aí você tenta fazer. É impossível. É... Mas é bem. O segundo andar tem... É um mix de... Photo booths. De... Máquina de foto. De novo aí. E... Lojas de roupas de... De mulher. O terceiro andar... É... Para botiques de... Modas... De... Especialidade? Sei lá. E no quarto andar havia os restaurantes. Atchi e Hitomi. Pegaram a escada rolante e ir para o segundo andar. Hitomi seguiu para... Em direção às lojas, mas Atchi a impediu. Ei, ei, ei. Espera, espera, espera. O que foi? Um cara... Um cara aqui de... Andando por aqui na loja de roupas de mulher. Vai... Vai se destacar, né? Vai se... Vai chamar atenção. Vou ficar esperando por você aqui. Olha só ali na esquerda tem o sticker da MS. Sutampo... Dois steps. Dois... 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 Carimbos. Sutampo ga... Nimai moraeru. Redisudei. Redisudei... É dia das mulheres? Provavelmente... Kyodake. É só hoje. Tá escrito ali. Sutampo ni... Ni... Não é nimai. É outra coisa. Nikko. É dois, né? Dois adesivos. Dois adesivos não. Dois carimbos. Ah... Por quê? Carimbos? Aí você pode comprar só hoje ou então você pode... Carimbar só hoje. Ah, acho que eu já sei... É... Esse estampo deve ser... Sabe que... Não sei se vocês já foram em algum lugar que tem aqueles cartões de fidelidade, né? Que eles carimbam pra você quando você vai, né? Cada vez que você vai, eles carimbam uma vez. Acho que aqui seria no caso... Só hoje a gente vai carimbar duas vezes. Eu acho. Tá bom. Lá na... Em cima na... No balcão da mulher tem um Sonic ali, ó. Olha só que legal. Mas enfim... Vem dos... Vem das coisas do fundo, né? Parece que não tinha... Não tinha ninguém além de clientes... Mulheres por aqui. Se um homem com a bengala ou um dos... Sequenceadores aparecesse... Achi imaginou, né? Seria... Ele iria encontrá-los assim logo de cara. Deveria ser... Estar seguro pra Rita me comparar aqui e ficar sozinha por... Por conta própria por um tempinho. Muito bem, Rita me disse. Vou tentar... Vou tentar resolver isso aqui rápido. Ela então seguiu pro andar das... Das... Da... Da... Da loja lá. O que é que você sabe? Essa música é muito boa. Um... City looking. Não sei o que é city, mas um homem suspeito aí... Saiu debaixo da porta de uma das... Cabines fotográficas no... Aos pés da Rita me. Essa foi por pouco, não foi, hein? Tama... Ele disse pra ela. Eu pensei que eu já... Já era... Já... Pra mim já era lá naquela hora, certeza. O tom dele era estranhamente animado, considerando o que ele estava falando. Ah... Quem é esse cara aqui? Achi perguntou. Você o conhece? Ah... Não, eu não conheço. O... A pessoa ali... Estranha... Deu... Deu a ela um olhar... Ingratiating. Que... Que raios é ingratiating? Olhou pra ele de maneira... Isso aí, ingratiating? Vamo lá, Tama. Não... Não seja desse jeito aí, é. Nunca se dá. E também então... Deu... Deu um passo ansioso... De maneira ansiosa pra trás. Ei, cara. Para com isso. Achi... Fez o... Arrastou o cara pra se levantar. Ok, 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 ok. Não precisa ficar todo animadinho aí, não. Taste? Eu não sei que taste. Ok? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Ele é o seu namorado? Namorado. Isso também seja um... Um jeito de se livrar dele. É isso aí. Então que tal você dar o fora? Ah... Um sorriso... Tímido. Se espalhou no... No... Pelo osso do Achi. É... Acho que sim. Achi não queria dar a... A ideia é errada. Não, não é nada disso. É... Vamos falar... Não, não é nada disso. Não é... Não, não é nada disso. E também disse. Achi já ia ser direto à espetição, mas ela... Foi mais lado daquele. De alguma forma, aquilo meio que... Machucou um pouquinho. É... É... É que... Então você... Não é o namorado dela? O cara dele é muito bom. Hahaha... O cara deu um sorrisão, ó. É... Escuta aqui, seu maluco. Quem diabos você era? Quem é... Quem é você? Ah... Eu... Hum... O moço do homem é homem. De repente ficou... Ansos... Oh, meu Deus. Tá bom. Segura isso aqui um pouquinho, por favor. O malucão lá jogou uma revista toda detonada pras mãos da Hitomi, então saiu correndo em... Olha os caras ali. Mas que diabos foi aquilo? É... Por que será que ele correu daquele jeito? A Hitomi ficaram olhando um pro outro. Bom, de qualquer forma, a Hitomi disse. Ai, tem um monte de malucos por aí, então tenha cuidado, ok? Ok, se eu consigo alguma coisa eu vou gritar. E também então fez um sorrisinho impish, que a gente já viu que é... Demoníaco, mas não tem nada a ver demoníaco. Eu acho um sorrisinho meio traquinas lá pra ele. Então saiu lá pelo... Pelo... Pela loja lá. Conforme ele observou ela indo embora, a Hitomi disse pra si mesmo. Caramba. Por que que ela tem de ser tão bonitinha? Olha só, é aí mesmo. É aquele... É o... Pelo que parece muito... Eu não lembro se é um Don Quijote, mas eu lembro dessa disposição, assim. Essa loja da SEGA ainda existe lá, mas está com outro nome. Mas, enfim... Cinco minutos mais ou menos se passaram conforme Yacht esperava pela Hitomi. Ele parou e estava ali do lado da escada rolante, quase como se estivesse ficando de guarda. Clientes... Mulheres clientes, né? As mulheres lá que estavam comprando as coisas começaram a dar olhar pra ele de maneira... Gelada. Gelando ele, sei lá. De uma maneira assim. Como se... Como se ele estivesse num lugar que ele provavelmente não deveria estar. Por estar num lugar que ele não deveria estar. Isso aqui é uma droga. Amo-se, Hitomi. Presta-se e volte pra cá. Quanto mais esperava, mais desconfortável ele se sentia. Quanto tempo isso aqui? Ela vai demorar. Então, ele se virou para ver a Hitomi subindo a escada rolante. Parece que ela de fato havia comprado roupas novas. Ei, Hitomi! Ela não parecia ter escutado. Ele decidiu gritar um pouco mais alto e ele decidiu ir atrás dela. Ok. Essa aqui deve ser a Maria, né? Por algum motivo. Se a gente for atrás dela, a gente vai se perder da Hitomi. Então, vamos só gritar. Ele decidiu gritar um pouco mais alto. Ei, vamos! Espere! Hitomi deu uma olhada para trás, para a direção dele. Onde é que você está indo? Ele falou. Não vai segurar para a gente nos separar, não. Ainda assim, ela continuou subindo a escada acima. Ela não percebeu que era ele ou coisa parecida? A Hitomi se apressou me perseguindo. Ok. Não adianta nada ter feito aquilo. A Hitomi seguiu, mas no momento que ele chegou lá em cima, ela já havia desaparecido. Esse aqui era o andar dos restaurantes. Então, ele era mais aberto, mais amplo do que os outros andares. O andar dos restaurantes é um andar designado simplesmente para comida. Tipicamente, aqui é o último andar. Lá de cima é num prédio de lojas como o Gigo. O Gigo. Nunca vi esse negócio. Mas era assim que era chamado na época, então. Tá bom. Aqueles que vão para cá durante as horas matinais provavelmente irão encontrar um lugar completamente deserto. O andar de restaurantes aqui do Gigo inclui uma grande variedade de diferentes cozinhas, incluindo chineses, italiano, comida japonesa criativa. O que é isso? Sushi temporal e outras delicacies de todo mundo. Tá bom. Ele rapidamente começou a dar uma olhada em volta. Como ele andava, ele deu de encontrão com o cara que estava falando no telefone. Ah, ah. Foi mal aí. Desculpa aí. A Hitomi fez a mão assim como... Desculpa, mas o homem estava tão... Tão focado na conversa pra... Que nem percebeu. Não, você vai conseguir aquilo. O trinco tem de ser desfeito também. O quê? O homem assustou a arte com essa gritaria repentina no telefone. Você precisa levar em consideração o risco de tirar isso daí. Seja lá o que esse cara estava falando, ele certamente estava bravo com quem quer que estivesse do outro lado. Olha, eu vou pensar em alguma coisa pra fazer a respeito da minivan. Você faça as coisas aí do seu lado. Minivan. O índice do arte foi atiçado, mas ele precisava encontrar a Hitomi antes que ele permitisse que qualquer outra coisa o distraísse. Minivan. Conforme ele deu uma olhada, vasculhava o quarto andar, ele encontrou um grande buffet chinês e percebeu... E viu umas janelas bem grandes nas paredes mais de fora. Ah, tá bom. O que que tem? Você conseguia ver muito do Shibui através das janelas. Talvez a Hitomi decidiu procurar pela minivan daqui de cima? Um dos empregados do restaurante veio correndo em direção ao ótico quando ele entrou. Senhor, senhor, sinto muito, ela disse. O que aconteceu? Senhor, você terá de me perdoar em um inconveniente. Nós não estamos abertos ao público. No momento... Não, no momento... O que que eu quero dizer? A voz da empregada estava extremamente contida por alguma razão. Masaetakei, uma empregada de meio período no restaurante chinês, Imabiki. Seu chefe... Deu... É... Arrancou o couro dela porque ela apareceu com... Suas unhas pintadas de preto. Foi mandado pra ela ir até o banheiro pra limpá-las, mas... Nenhuma... Quantidade de... Removedor de esmalte era... Foi... Conseguia funcionar, não... Tava adiantando. Então ela teve de lidar com a... Folha do seu chefe o dia todo. Que... Eu não entendi o porquê disso aí. Bom... Por... Por que não? Ela te perguntou. Bem... Você... Entendeu é que... Um dos nossos clientes comeu toda a nossa comida. Comeram toda a comida? Hahahaha Eu ando em volta... A gente viu uma jovem... Gorduchinha ali... Sentada numa mesa... Próxima da janela. Hahahaha E ali diante dela... Estava uma montanha considerável de pratos. O que estou tentando dizer, senhor, é que nós... Estamos fechados pelo seu dia. Ah, mas eu... Estou com ela, na verdade. Ache mentiu. Se ele mesmo espera por uma resposta, ele entrou no restaurante. Hahahaha Que que é isso? Ele deu uma olhada em volta, mas não havia sinal daí também. Antes de ir embora, no entanto, ele imaginou que daria pelo menos uma olhada pelas janelas. Os grandes painéis de vidro... É... Já davam de cara pra Dogenzaka. Ele havia... Tinha uma vista decente das ruas, mas ele não encontrou nenhuma minivan azul. Achei deu uma olhada para a calçada do lado de fora do prédio. Eita! Oh! Ele deu um pequeno gasp. Oh! Não, pequeno gasp. Ah! Mesmo de quatro andares aqui, não havia dúvidas de entender o que ele havia visto. O grupo de homens estrangeiros vestidos de preto havia se reunido do lado de fora do prédio. Será que eles descobriram que ele e a Hitami estavam aqui dentro? E ele precisava encontrá-la aí rápido. Ele saiu correndo do restaurante e... Preparado para o perigo. Oh, meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Acaba uma Hitami, né? A gente já sabe que não é Hitami. Mas enfim... Ah... Tchau, tchau!